Zacarias Canta mais que a mulher O pior é que o pobre Zacarias Só faz o que Julieta quer A noite não faz a hora de dormir O coitado Zacarias só reclama Julieta fica louco em volta Não deixa Zacarias, deixa tu não E então vai dizendo, é mais alta Comigo você não dorme não Só com o palo que você não dá Que Zacarias vai olhando o chão Só se ouve o meu mundo que é da cidade Capaqueza do pobre Zacarias Que a gente tá tanto com o Ileta Mais nada lhe sabe sozinha O Ileta agora decidiu Pois a monta no mundo a gritar Quando ela diz que tanto eu ia dizer Que mais necessita Zacarias não lhe dá Que mais nada lhe dá Que mais nada lhe dá Não lhe dá Eu tomei